Apesar do relativo sucesso da série Cobra Kai na plataforma YouTube Premium, a fama da produção veio quando foi adquirida pela Netflix e lançada para o mundo inteiro. As curiosidades dessa história são muitas, pois ela gira em torno dos acontecimentos dos quatro filmes em que foram narrados os ensinamentos do Sr. Miyagi. A plataforma de streaming confirmou uma terceira temporada e vai narrar os eventos do universo que originou em Karate Kid em 1984. Enquanto esperamos, aqui estão algumas curiosidades sobre as aventuras de Daniel LaRusso, Johnny Lawrence e de seus alunos. Miguel estará na terceira temporada? Definitivamente, o maior mistério da série fica por conta do futuro de Miguel. Afinal de contas, o jovem terminou a segunda temporada no hospital, em estado grave. Mas segundo a várias teorias, e para a alegria de muitos, ele voltará sim para a série. O que não sabemos é se ele retornará inteiro. Ele pode voltar de cadeira de rodas ou de muletas, não sabemos. São muitas teorias. Eles são especialistas na arte? A maioria dos alunos do Cobra Kai do Jô são grandes experientes do Karate, com faixas pretas. E alguns outros são até dançarinos. O que tornou a filmagem da série mais fácil, já que eles não utilizaram dublês. Eli e sua cicatriz Muitos fãs, ao assistirem a série, pensam que a cicatriz que Eli tem no rosto é real. Mas na verdade não é. O próprio ator Jacob Bretons falou que faz parte do personagem. E segundo os criadores, eles fizeram com que o personagem mudasse totalmente a sua personalidade. O que resultou em seu moicano chamativo. Já que antes do moicano, ele era humilhado por uma cicatriz. Que ao longo da série, quem está assistindo, esquece totalmente da cicatriz. E foca somente no moicano. Batendo recordes Cobra Kai é uma série simples. Não tem efeitos grandiosos. Mas mesmo assim, ela quebrou recordes. Em ambas as plataformas por qual passou. No YouTube Red, ela foi a série original, mas assistida da plataforma. Durante mais de um ano. Sendo considerada o carro-chefe do projeto. Até ser vendida para a Netflix. Até que na própria Netflix. Ela conseguiu em apenas uma semana. Ultrapassar Lucifer. E se tornar a série mais assistida do streaming. Inclusive, Lucifer estava no topo há mais de um mês. E com a chegada de Cobra Kai. A série acabou caindo para o segundo lugar. Mais temporadas pela frente. Com o sucesso absoluto de Cobra Kai. E segundo os criadores. A série terá pelo menos 5 temporadas. Além de derivados e filmes especiais. Inclusive, os criadores afirmaram que os derivados. Abordará aspectos interessantes. Que deixará os fãs ainda mais animados. Ali vai voltar? Ao longo da série. Johnny está sempre falando sobre o amor que sente por Ali. Personagem interpretada por Elizabeth Shue. Apesar disso. Nada dela foi mostrado. Além de algumas cenas. Em que Johnny e Daniel falam sobre o que aconteceu com ela. Isso foi o suficiente para desencadear os rumores sobre seu retorno na franquia. Já que no último episódio da segunda temporada. Ali manda uma mensagem para Johnny. Trazendo possibilidades de que ela voltará na terceira temporada. Filmagens exclusivas. E ainda falando um pouco mais a respeito da produção em si. O que não falta são curiosidades dos bastidores. Algo bem interessante sobre a execução, por exemplo. É que a equipe de Cobra Kai conseguiu achar filmagens. Nunca usadas nos filmes originais. E colocaram ao longo das temporadas da série. Em formato de flashbacks. Criando assim a solução ideal para remontar narrativas anteriores. Antes de continuar. Gostaria que você se inscrevesse no meu canal se não for inscrito. E que ativasse as notificações. Com isso não perderá nenhum vídeo aqui no canal. Pois estou postando várias curiosidades. E tenho certeza que você gostará do conteúdo. Tamo junto e vamos continuar. Franquia Renascida. Cobra Kai foi lançado 24 anos depois de Karate Kid 4. A Nova Aventura. Que foi lançado em 1994. E não inclui a participação de Ralph McKeown. Mas inclui Pat Morita. Que treinou uma adolescente que sofreu bullying na escola. E 29 anos depois de Karate Kid. O último filme estrelado por Larusso. Senhor Miyagi. O mais sábio. No Ryuki Pat Morita. O Senhor Miyagi. Esteve nos primeiros 4 filmes da saga. Karate Kid. Ele tinha 52 anos. Quando interpretou o professor de Daniel Larusso. Enquanto Ralph McKeown. Que interpretou o aluno. Tinha 17 anos. Quando o primeiro filme foi lançado. Há momentos constantes na série Cobra Kai. Em que Larusso vai a memória do professor asiático. Para encontrar o caminho certo. Enquanto o professor parecia ter todas as respostas. Senhor Miyagi continuará na série? O quinto episódio da série é dedicado a memória de Pat Morita. E a sua figura continua a ser uma parte importante da série. Seja através de memórias ou através de símbolos, fotografias e locais. Que remetem ao personagem. E felizmente o ator faleceu em 24 de novembro de 2005. Após sofrer de insuficiência renal. Amigos ou rivais? Apesar do fato de que na série e no filme eles são rivais. E raramente suportam estar juntos. Na realidade, William Zabica e Ralph McKeown. São amigos desde o primeiro filme da saga. E eles ficaram ainda mais próximos após o falecimento de Morita em 2005. Foi um filme no início. A princípio, o YouTube pensou em fazer um filme de Cobra Kai. Mas com a chegada de Karate Kid. Estrelado por Jack Chan e Jaden Smith. Viram que era inviável. Como resultado, o YouTube mudou suas intenções. E criou uma série original. No entanto, a série foi cancelada. E a Netflix comprou os direitos. O que deve continuar as aventuras desses personagens. Daniel era o vilão? Foi iniciada uma teoria que indicava que o verdadeiro vilão do filme. Não era Johnny Lawrence. Mas o próprio Daniel Larusso. Pois o que garantiu que o verdadeiro herói fosse o personagem interpretado por William Zabica. Anos depois, com a estreia da primeira temporada de Cobra Kai. A visão de Johnny se tornou conhecida. Que revelou como Daniel costumava se colocar entre ele e sua namorada. E também o violava sem qualquer provocação. Golpe ilegal. O chute em que Daniel venceu o torneio no primeiro filme. É considerado por Johnny Lawrence como ilegal. O que trouxe à tona um debate sobre essa mudança. Se era permitida ou não. De acordo com o sensei Sérgio Hernandes. Em seu blog Ryubukan Dojo. O estilo guindaste. Usado pelo Miyagi Dojo. Foi adaptado do Karate trazido para o Japão. Por um imigrante chinês. Durante o século XX. Como resultado. O especialista especulou. Que se fosse essa variante. A mudança seria legal. Além disso. Torneios desse tipo na Califórnia. Não penaliza chutes na cara. De modo que Daniel poderia ter vencido a competição de forma justa. Embora ainda haja uma lacuna. Em que é especificado. Que golpes na cabeça. Podem ser dignos de uma bandeira vermelha. Variam desde que os juízes. Assim o determinem. E que o árbitro. Tenha indicado antes de iniciar a luta. Que não deve haver golpes no rosto. Mesmo assim. Uns acham ilegal. E outros acham legal. Resumindo. O debate continua. Muito obrigado por assistir até aqui. Deixe nos comentários. O que você acha de Cobra Kai. E até o próximo vídeo. O que você acha de Cobra Kai. 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 Obrigado.